Bom dia, gurizada. Como estão vocês, porra? Manos, eu tô muito cheio. Manos, eu tô muito cheio de ontem. Nossa, mãe, eu comi muito de lixo. Parece até que tu te ressaca de carboidrato. Nossa, olha aí, ó. Mas eu tô mais seco. Tô mais seco. E é isso aí. Vou mostrar hoje como é que vai ser o dia. Já mete aquele like, se inscreve no canal e segue a vinheta. Tamo junto. Manos, acabei de terminar o EJ. E aí o shape. Deu uma embaçada de ontem, mas depois que sair a água, manos, eu vou ficar muito seco, tá ligado? Tô feliz pra caralho com essa preparação. Essa preparação tá indo mais tranquila e tô tendo um resultado bom. E é isso aí. Eu vou tomar um banho agora, que eu tenho que sair, fazer umas coisinhas aí. Hoje é só frango, sem nada de sal, muita água. Acho que refrigo já vou cortar também. E é só isso. Vamos secar. Semana que vem vamos chegar trincado lá. Mais tarde tem mais um aeróbico. Vou tentar treinar de tarde. aproveitar já esse carbo que tá no corpo de ontem. E tamo junto até daqui a pouco com o Grisada. E aí, Grisada. Seguinte. Tô novamente no shopping. E é aqui que eu tô apavorado de fome. Não comi praticamente nada hoje. Tenho comi um monte de frango. Nada de sódio, muita água. Não posso refri também, mas... E vou comprar uma salada verde aqui que eu posso... Tipo alface, brócolis e... Ah, um pouquinho de castanha também, do Pará, eu posso comer. Então, vou comprar isso ali. Vou dar uma olhada em umas bermudas também ali. Quando vê, tá valendo, eu já pego pra ir na competição. Porque eu tenho uma lá que eu não usei nenhuma competição ainda. Mas na hora... Na hora o cara sempre resolve mudar e tal. Vamos ver se tem alguma coisa que preste ali. Como de costume, né? Vamos fazer aquele... Aquele cavalinho de pau pra assustar os guardinhas. Só que, pera aí. Vou fazer lá em cima, porque aqui... Aqui dá problema. Aqui tem muito guardinha. Tem que ir estacionar na estilueira, Grisada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos estacionar onde? Aqui? Isso aí, tá estacionado. É nóis, Grisada. Daqui a pouquinho eu tenho que ir pra casa fazer aeróbico. E falo mais um pouquinho com vocês. É nóis. Então, Grisada. Mano, já tô em casa. Vou terminar o sétimo litro d'água com isso aqui. E daqui a pouquinho eu vou fazer aeróbico. Hoje vão ser dez litros de água. Acho que eu não falei a data no último vídeo. Foi ontem, sábado. Hoje é domingo. A confeição é no próximo domingo. Comecei ontem o protocolo da desidratação. E... Mano, só... Hoje eu... Fiz... Zero... Carbo. Zero sódio. E já tô morrendo. E olha que ontem comi um monte de lixo. Minha até tarde. Aí, ó. Tá indo. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco com vocês. Eu vou fazer o segundo aeróbico daqui a pouco. Ahorizada. O seguinte. Terminei aeróbico já. Fiz mais uma hora de aeróbico. E aí, ó. Mano, vai chegar muito seco lá no bagulho. E seguinte. Tô fazendo comida. Aqui dentro tem frango. Aqui, ó. Aqui dentro dessa panela da pressão tem frango. Fazer um quilinho. Arrumar até mais um pouco. Tem um duzentos, mais ou menos. Vou fazer desfiado pra comer amanhã. Aqui tô fazendo um pouco de frango também. Vou comer agora esse frango. Que eu não comei nada de frango hoje ainda. Viajei, devia ter comido já várias refeições de frango. Aqui um bróqueres. Tem que botar a tampa aqui da panela. E aqui tem mais uns negócios que eu posso comer. Tipo alface. Alface americana. Peguei. Aqui o molho. Esse molho aqui é zero. Ele nem sódio não tem. Então dá pra comer de boa. E aqui, ó. Vou comer umas três castanhas dessa aqui. E já era. Tomei até agora. Fechou agora nove litros de água. Vou tomar mais um litro. E daí já era de água pra hoje. Hoje foi isso. Não teve muita coisa. Amanhã. Amanhã vai ser provavelmente bem parecido. Não vai mudar muito. Só acho que vou diminuir um pouco a água amanhã já. E daí eu mostro pra vocês o melhor. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa um like aí. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Qualquer dúvida aí ou sugestão. E tamo junto, gurizada. Boa noite. É nóis. Tchau. 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 Tchau.